Oi galerinha do Guistálias, aqui é o Guilherme, eu estou aqui na verdade e hoje a gente vai plantar girassóis. Eu ganhei da minha profe. É, eu da profe dela e a gente vai plantar aqui. Vamos plantar em cada buraquinho três sementes, porque se uma não nascer, tem outras pra nascerem. Sim, ó. Tem burra. A gente vai tentar plantar em tudo aqui, né? Fica bem bonito, né Jati? Sim. E aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e siga a gente nas nossas vídeos. Compartilhe, compartilhe. É, compartilhe para a família. Sim. Vamos lá fazer, Jati? Vamos. É, uma, duas e três. E segundo o meu vô, ele diz que tem que plantar girassol na lua nova e como hoje é a lua nova e amanhã é crescente, vamos plantar hoje. Não é, Jati? Sim. Vamos plantar o primeiro, acho que é aqui. Tem medo. Aí. Mas, Jati, bota aqui. Uma, bota três. Duas, três. Isso. Vamos fazer outro aqui. Você já plantou algum girassol? Ou sabe alguma curiosidade sobre eles? Bota aí nos comentários que eu vou gostar de saber. E o que é que as plantas precisam para crescer e sobreviver, hein, Jati? Água! Muito bem. Vamos pegar. Aê. Vamos pegar. Pegar. Então vamos pegar. Pegar. Perfeito. Vamos indo, andando. Olha o outro aqui. Vamos esperar algumas semanas para ver como elas vão ter desenvolvido. se já vai ter um brotinho lá acontecendo ou já vai estar maior e vamos ver como vai ser o resultado, se vai ficar bem lindo não é gente? já voltamos olha gente como os filhaços já cresceram se vocês não estão identificando eles eles estão aqui aqui falta uma semana para completar 3 meses com quase 3 meses e meio esse girassol abriu com 4 meses mais girassóis abriram olha que lindo eles balançaram começamos a plantar os girassóis no dia 7 de maio e hoje é o dia 25 de setembro com a chegada da primavera os girassóis desceram e floresceram como vocês podem ver aqui este é o maior girassol olha que lindo e é da altura da Jade aqui já tem uns abertos olha esse daqui ainda vai abrir está quase abrindo esses daqui também vão abrir aquele ali já está murchando murchando este foi o primeiro girassol a florescer como vocês tinham visto ele só sobreviveu aberto por uns 10 dias e ele acabou morrendo por causa de uma praga no início do vídeo a gente disse que este foi um projeto da prof da Jade de plantar girassóis e como o dia 22 de setembro foi o dia da árvore temos um novo projeto de plantar uma flor no lugar de girassol agora vamos arrancar o girassol vamos plantar essa florzinha que a Jade escolheu bem bonitinha tiramos com cuidado e botamos a florzinha vamos preencher com terra olha que linda ela ficou no lugarzinho vamos regar é ela não Jade? sim vocês lembram da nossa mangueira? ela já está dando flores olha que bonita já está crescendo bastante né Jade? sim e aí vocês gostaram dessa ideia de plantar flores? plante flores naturais na sua casa embeleze ela aproveita a primavera é muito boa e aí gostaram do vídeo? deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho compartilhe e siga nossas redes sociais arroba guiestórias no facebook e no instagram e até a próxima história fui! tchau 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 tchau